Galera, eu fiz esse bull aqui um tempo atrás, mas dessa vez eu quero fazer uma versão que brilha no escuro. Mas vocês vão ver aí durante o vídeo que eu acabei me empolgando e fazendo vários outros personagens. Eu começo fazendo todo o contorno com o preto e galera, quando a gente faz o contorno primeiro, a chance de errar a proporção é muito menor. A boca em vermelho e agora sim eu vou preencher todo o desenho utilizando os bits que brilham no escuro. E eu já fiz o bull no cantinho do pegboard que eu já tava planejando fazer outra coisa ali embaixo. Aquela tartaruga esqueleto do Super Mario. Eu fui pesquisar o nome e se chama Dry Bones. O layout dessa tartaruga foi sofrendo alterações ao longo das gerações, mas eu tô fazendo aqui a versão do Super Mario 3. Agora sim a melhor parte é a hora de derreter os bits. E eu vou fazer um de cada vez pra ficar mais fácil. E aqui está o Dry Bones e o bull. E no início do vídeo eu disse que eu fiz outros modelos, né? Tenho aqui o bull dando língua e o bull escondendo o rosto. E vamos ao que interessa, né? No escuro, é o que vocês querem ver. E eu amei todas as versões do bull, mas o Dry Bones roubou meu coração.